Queridos amigos e irmãos, estamos na Semana Santa. Nada melhor do que acompanhar os textos bíblicos que a liturgia nos oferece para a nossa meditação. O Evangelho de hoje, do Evangelista João, capítulo 12, de 1 a 11, diz o seguinte. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro de alto preço e enxugou-lhes com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nessa altura disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, aquele que havia de o entregar. Por que é que não se vendeu este perfume por trezentos denários para os dar aos pobres? Ele, porém, disse isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. E como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se deitava. Então Jesus disse, deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura. De fato, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não me tendes sempre. Um grande número de judeus, ao saber que ele estava ali, vieram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que ele tinha ressuscitado dos mortos. Os sumo-sacerdotes decidiram dar a morte também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, os abandonavam e passavam a crer em Jesus. O cuidado do evangelista João em nos referir os acontecimentos com precisão permite-nos reviver pontualmente a graça dos últimos eventos que prepararam a Páscoa de Jesus. O jantar de Jesus em Betânia é prelúdio da última ceia. A refeição, tomada em grupo, era um gesto sagrado porque indicava comunhão de sentimentos e de vida e era ensejo para dar graças a Deus por todos os seus dons, a começar pela vida. No episódio que o evangelho de hoje refere, esse aspecto era realçado pela presença de Lázaro ressuscitado dos mortos. Mas na cena descrita por João, tem particular realce Maria, com o seu gesto de amor adorante, sem cálculos nem medida. Essa mulher derama sobre os pés de Jesus um perfume que podia custar o salário recebido por um trabalhador manual durante dez meses. E anota o evangelista João a casa, e encheu-se com a fragrância do perfume. Maria é a imagem da igreja esposa, unida ao sacrifício de Cristo esposo, que contrasta com aquela figura de Judas. Judas, o amor dilatou o coração de Maria, a irmã de Lázaro, enquanto a mesquinhez fechou irremediávelmente o coração de Judas Iscariotes. A liturgia, hoje, nos convida a contemplar Maria Madalena, que traz aos pés de Jesus o perfume, símbolo do seu amor e da sua reparação. É belo de ter-nos nesta cena tão cheia de afeto e de amizade, numa página carregada de preságios e de interrogações. O nosso seguimento de Jesus pode desenrolar-se como caminho da morte à vida, como acontece com Lázaro, ou como solicitude atenta e cuidadosa no serviço ao Mestre e aos seus, como aconteceu com Marta. Mas pode também assemelhar-se a um caminho de amor adorante, como aconteceu com Maria, ou com um caminho de resistências e de cálculos, que acabam por sufocar os que seguem como aconteceu com Judas. É importante, meus irmãos, estar com Jesus, escutar a sua palavra, partilhar a sua vida. Mas, mais importante ainda, é reconhecer, é acolher o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele é. Judas não soube acolher este amor, por isso condenou o desperdício de Maria e fez cálculos, a pretexto, dizendo Ele de ajudar os pobres. Maria, pelo contrário, fez desse amor a sua vida. O pobre, por excelência, é Jesus, que nos dá tudo quanto possui, tudo quanto é. Por isso, só Ele deve ser o centro da nossa vida, sem qualquer espécie de cálculos. O Mestre nos dá tudo. Há que dar-lhe tudo, sem cálculos e nem reservas. A nossa entrega total a Cristo acaba por beneficiar toda a igreja, a casa, encheu-se com a fragrância do perfume. Por isso, amando Jesus, amamos a igreja toda. Maria estava longe de se aperceber da grandeza, da profundidade do seu gesto. Mas Jesus encarregou-se de revelar isso para ela. Era já uma homenagem pelo sacrifício que Ele estava para realizar. Deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura, disse a Judas. Jesus está para dar a sua vida, para derramar o seu sangue. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós e por todos. Era justo que Maria honrasse este corpo oferecido, derramado, sobre Ele, derramando sobre Ele o perfume precioso. Maria Madalena é o modelo de um amor sincero e verdadeiro, saído do mais perfeito arrependimento. Desde o momento da sua conversão, Maria é generosa. Ela lança-se aos pés do Nosso Senhor, derrama abundantes lágrimas afronta o respeito humano, consagra a Nosso Senhor perfumes de um grande preço. É já uma alma que ama. Se duas sem reserva o Nosso Senhor, Edoravante o seguirá, fielmente o servirá. Nosso Senhor é tudo para ela. Mantém-se aos seus pés e é tudo. Em Betânia, não se agita para servir Nosso Senhor, contempla-o, escuta-o. Meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quando Lázaro morre, que fé e que confiança ela testemunha. Marta agita-se ainda e Maria diz somente Mestre, se aqui tivesse estado ele não teria morrido. Marta e Maria ambas são amantes, mas testemunha no seu amor de um modo diferente. Marta é ativa e Maria é contemplativa. Ambas são nossos modelos. nós devemos todos unir as duas coisas, a contemplação e a ação. Participemos nessa homenagem de Maria. Vivamos esta semana santa em grande espírito de gratidão, de recolhimento, na emoção de sermos amados e amados até a morte. Sejamos generosos com o Senhor que deu tudo e se deu todo por nós, correspondamos ao seu amor. Deixemos-nos amar, tornemos-nos cada vez mais profetas deste amor. Senhor Jesus, concede-me a graça de viver estes dias da tua paixão perto de ti, de ser excessivamente generoso contigo, como foi Maria que desperdiçou um perfume tão precioso para te honrar, que jamais ceda a tentação de pensar que aquilo que faço por ti podia ser útil para outros fins mais ou menos piedosos. daem-me a graça de compreender quanto é possível neste mundo o teu amor por mim. Então, compreenderei também que tudo quando faço por ti é pouco, ainda que pareça muito. Como Maria, quero procurar-te assídua e fielmente colocando-me na tua presença no começo de cada ação, vivendo junto de ti e para ti. Daem-me, Senhor, esta assiduidade que será alegria para o teu coração que será a minha santificação. amém. Tenho um dia abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.